E uma revolta militar no Mali deixou confusos os comentaristas internacionais. As razões e os desdobramentos desta rebelião vocês vão saber agora no canal Horta da Guerra. Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. O Mali é um país da África espremido entre o Saara e aquilo que começa a ser a África Equatorial. Ele não tem saída para o mar. Agora, uma coisa interessante é que uma boa parte dele, vocês podem observar aqui, é tomada por desertos. Olá, combatentes com a norte da guerra. O Mali tem mais ou menos o tamanho do nosso estado do Pará, 1 milhão e 200 mil quilômetros quadrados, e cerca de 20 milhões de habitantes. A situação política do país sempre foi bastante conturbada, Mas vamos dar uma olhada com uma lupa nesse acontecimento recente, tá? Que levou a derrubada do presidente da república e do primeiro-ministro pelas forças armadas. O Mali foi uma colônia francesa até 1960. De lá pra cá, a sua história tem sido bastante conturbada, né? Por uma série de fatores que nós vamos resumir aqui. Esse homem é Ibrahim Abubakar Keita. Ele nasceu em 1945, foi eleito presidente do Mali em 2003, estava no cargo até dia 19. E ele é o sexto presidente da história do Mali. E esse aí é o Bubur Sisé. Ele é primeiro-ministro do Mali, tá? Assumiu em abril de 2019. E ele também foi preso junto com o Ibrahim Abubakar. O Abubakar renunciou esta madrugada, tá? Pra evitar um banho de sangue. Todas as fronteiras do país e saídas por aeroportos também foram fechadas. O exército do Mali é um exército muito grande. Tem cerca de 8 mil militares. E a força aérea é formada por aeronaves bastante antigas. Os MiG-21, inclusive, nem sequer teriam condições de voar. Bom, o Mali enfrentava uma série de protestos desde junho deste ano. Os protestos são motivados por diversos fatores, né? Corrupção, economia que vai mal e uma insurreição que eles enfrentam no norte do país. A insurgência é um movimento militar que ocorre no norte do país, onde alguns grupos rebelados reivindicam independência com relação ao resto do Mali, né? O problema é que nessas regiões aí tem uma série de grupos bastante complicados, como, por exemplo, o Estado Islâmico do Grande Saara. A Al-Qaeda também já foi reportada como operante nessa região do Mali. Diversos países da comunidade internacional, inclusive Estados Unidos e França, já enviaram ajuda para o governo. A situação militar local permanece indefinida, mas tem gerado bastante descontentamento da população com relação à capacidade do governo em combater a insurgência. Diversas entidades, não só africanas, mas como fora do continente também, condenaram o que eles estão chamando de um golpe militar. Internamente, no Mali se diz que é uma rebelião popular. A situação ainda está bastante confusa. Bom, gente, agora eu preciso fazer um comentário, né? O Mali, apesar de ser uma civilização centenária, estão lá naquela região toda na África há muitos anos, foi colônia da França até o início dos anos 1960. Ou seja, como país independente, eles têm aí seis para sete décadas. Isso não é nada. Para um país, isso não é nada. Não dá tempo das instituições amadurecerem. Vou dar dois exemplos para vocês. Vocês pegam os Estados Unidos na Guerra de Secessão, que acaba em 1865. Uma guerra para libertar os escravos. Cem anos depois, em 1965, nos Estados Unidos, você tinha distúrbios raciais no Sul. 150 anos, que é o nosso período agora, 155 anos, você ainda tem uma série de problemas aí, de disputas raciais. Ou seja, 150 anos na história dos Estados Unidos, não se avançou muito. Pega o caso brasileiro, em 1964, nós tínhamos uma disputa de esquerda e direita. Passados quase 60 anos, nós estamos falando das mesmas coisas. Ou seja, 50 anos na história de um país não é nada. No caso do Mali, não deu tempo de consolidar as instituições, de ter um papel definido melhor para cada um, que proporcionasse um certo equilíbrio entre as relações internas do país. E o exército, que era a força mais poderosa, acabou assumindo todos esses papéis. Nada indica que isso vai mudar nos próximos anos. Pessoal, essa blusa aqui está sendo muito disputada aqui no canal. Todo mundo pergunta. É da Botas Vento, barra Ares. Eu acho ela muito confortável, muito bem desenhada e bastante militar. E tem um cupom aqui na descrição do canal. E acessando o site, usando esse cupom, vocês ganham 15% na aquisição de produtos da Botas Vento ou da Ares. Bom, gente, na sequência, tem uma entrevista inédita com o oficial da Argentina, o Tenente Coronel Verón, onde ele vai falar do projeto de aquisição dos blindados Striker pelo Exército Argentino Striker e outros blindados aí que estão na mira, tá? Participaram da entrevista do Coronel Verón, o Albert aqui, da redação, e o Paulo Basto, da tecnologia e defesa, grande especialista em forças motomecanizadas. Então, já espero vocês na sequência. Sempre com responsabilidade, compromisso e fé no Brasil, pessoal. Até mais! Tchau!